E esse foi o dia que eu quase terminei com minha namorada Aí estava eu indo fazer um vídeo de um dia sendo ignorante com minha namorada Até que na primeira cena É, foi onde tudo começou Eu até tentei falar com ela, mas não adiantou Fui afogando minhas mágoas, realmente eu não sabia o que fazer Até que eu tive uma ideia Decidi sair correndo às pressas pra fazer uma surpresa pra ela E pra mim não ter nenhum gasto com a surpresa Eu vou abrir o aflito, selecionar o jogo cash pra multiplicar meu dinheiro Porque presente pra namorada é caro Selecionar o valor, esperar o foguete subir E assim, lucrar uma renda extra Bom, chegou o pedido e é a hora da surpresa Espero que ela goste Alguns minutos depois, os pais dela chegaram e brigaram comigo Isso não é brincadeira que se faça É, acho que acabou Amor, tô indo ali com meus amigos Claro amor, pode ir Amor, se diverte muito Eu vou ficar aqui te esperando Vai, seus amigos ali Então vamos embora Amor, vou ali dar o mergulho Não tá esquecendo nada não, Leonardo Esqueci o que amor? Foi isso aqui primeiro Agora é isso daqui Amor, a gente tá na praia Isso daqui, aqui Pode ir lá dar o mergulho amor Graças a Deus Testando os brinquedos do Hopi Hari com minha namorada O primeiro se chamava Trem Bali E pra mim foi bem tranquilo Desmaiamos No próximo fomos em um pouco mais hardcore Então, let's go Tô feliz demais e nem demonstro Tô feliz demais sem reação Dois segundos depois eu tava sofrendo no brinquedo No terceiro brinquedo fomos ao Rio Bravo Só não entendi porque o Rio não tinha dentro Fizemos o desafio de ver quem não ia se molhar E... Sim, ficamos encharcados Do nada eu olhei pro céu e vi uma nave espacial O que que é aquilo? Realmente parecia uma nave espacial Por último fomos a montanha russa Preparado? Não Nem começamos a decolar e ela já começou a gritar Chegou o momento, galera Chegou! Amor, põe o saco pra fora Amor, eu tô pronta Que horas você tem que pegar? Amor, eu tava pensando aqui Que bom a gente vender picolé na verdade? Amor, o Mário não vai vir mais aqui hoje não Não, pera Amor, tem que jogar a bola Você não vai Não vai Já tô indo Vai lá, amor Mete o gol neles Oi? Amor, sério, pode ir Tô achando que vai chover Vai Minha perna começou a doer, amor Quando você chega assim Não, mas pera aí Você viu minha perna? Bom dia, vizinho, tudo bem? Bom dia, vizinha Vizinha? E amor, ouvi na vizinha contar? Amor, você viu minha chuteia? Vez ficar na vizinha Vai ser uma porção pra dois? Três A vizinha já tá pra chegar Filha, só toma cuidado, viu? Se eu pisa na linha, papai quebra a coluna Amor, tô saindo de carro, tá? Tá bom, amor Só não volta tarde Oi? Vou ficar te esperando Eu tô saindo de carro Pode ir, sabe? Eu tô saindo num carro de dois lugares Você e Deus Tchau Amor, tô indo Tá tudo bem, amor Pode ir Onde é que você está indo? Mano, não interessa Não interessa Esse foi o dia que eu pedi minha namorada em namoro no dia das namoradas Mas vamos começar pelo comigo Aqui tava eu e minha namorada no shopping Mas eu precisava desgrudar dessa menina Então eu levei ela no restaurante Falei que precisava ir no banheiro E deixei ela lá Conversando com os amigos Fui lá comprar as alianças e... Não Não ia pagar 3 mil reais em uma bola Então eu fui em uma outra loja Negociei E tava lá Alianças por 1,99 Voltamos pra casa Aproveitei que ela tava lá fora E fui lá organizar o pedido Pra quem não sabe, minha namorada gosta muito de Jordan Então minha ideia foi colocar as alianças no cadarço de um Jordan Chegou a hora do pedido Mas antes eu vou abrir a resta e procurar uma playlist romântica pra deixar o clima mais romântico Amor, eu sonhei com você hoje Sério, mozinha? Como é que foi? Você tava me traindo É Me conta essa história direito, Leonardo O quê? Sobre o meu sonho O sonho é seu, hein? Ah, então o sonho é meu E quem é Maria? Que Maria? Responde, Leonardo Amor Mas amor A gente vai resolver isso agora, Leandar O que a vaca disse pro moe? Te amo Por que a velhinha não usa relógio? Por quê? Porque ela é senhora Qual é o peixe que caiu no décimo andar? Uaaaaa Foi muito ruim Por que a formiga tem quatro patas? Porque se tivesse cinco, seria cinco miligas É, sem graça O que o cadastro falou pro tênis? Eu me amarro em você Por que o pinheiro não se partiu? O que aconteceu com o lápis quando soube que o papel acabou? Ele ficou desapontado Se eu acertar, eu vou te assumir pra minha mãe Eu vou ficar triste? Amor, eu tenho que escolher qual que eu vou mostrar pra ela Minha vez Se eu acertar, eu tô grávida Oi? Sim Amor, não tem como Mamãe já ama, mamãe cuida Hum, mocinha E se eu acertar, eu vou ser pai Impossível, Leonardo Isso é o que você pensa Se eu acertar, eu esqueço o meu ex Ops Ah, é? E se eu acertar, eu paro de trazer minha ex aqui Meu Se eu acertar, eu paro de conversar com o meu ex Oi Vamos, amor Vamos Vamos, nossa, aqui antes passa um desodorante aí Leonardo, você está me chamando de fedida Amor, você está com um gambazinho Que nem a sua boca O sujo falando do mal lavado Literalmente, né? Dá seu braço Tá salgada Você tá salgada, amor Seus amigos não me tratavam desse jeito É porque eles não convivem com o seu dia inteiro, né? Exatamente Essa é no final de semana Oi Um dia com minha namorada acertada Já começou o dia brava comigo porque eu não dei bom dia pra ela Acordou já indo no banheiro pedindo que eu ficasse esperando ela E assim que ela saiu, nem gambar aguentava No café da manhã eu ofereci uma banana pra ela E ela recusou Decidi preparar um pão com presunto pra... Ah, é? Ela não come presunto Enfim, fiz um pãozinho pra minha namorada e olha o humor dela mudando Meu sonho é ela me olhar como ele olhou aquele pão Saiu lá pra fora sem me chamar, só pra mim ir atrás dele E eu, como um bom namorado, fui atrás Amorzinho Depois de uma longa manhã, decidi levar ela pra praia Testei ficar parado pra ver se ela sentia minha falta e... É, não preciso nem continuar Voltamos pra casa pra uma gravação e olha a animação da menina Não, mãe, de novo não Enfim, a gravação foi um sucesso Levei ela pra jantar em um restaurante E chegando lá, tinha algumas fãs que a gente tirou foto e até cantou parabéns pra eles Tá feliz Chegou a hora do pagamento Como o dia dela, o cartão vai ser o dela também Recusou